e às vezes, aliás, quem começa a fotografar eu acho que às vezes deve começar a fotografar o que está aliás, como não sei, o Pedro é o que está à mão, é o que está ao nosso lado porque a gente às vezes não olha nós saindo e voltando a gente também olha para as coisas de uma forma completamente diferente é como dizem, na Madeira, para conhecer verdadeiramente a ilha temos que sair dela mas qualquer sítio, acho que qualquer sítio as pessoas têm que sair abrir horizontes e depois voltar até para reparar em detalhes que se calhar e ver de outra forma a bagagem já vem outra vens muito mais cheio claro, exatamente Relampada! Relampada! Sejam bem-vindos ao 23º episódio, é verdade e 3º episódio de 2021 quero agradecer, antes de mais o patrocínio novamente da Red Bull nesta 5ª temporada também a Tanqueray a Ciroc e a Dom Julio que também vieram aqui para esta nova temporada e também estas plantas fantásticas da Tulipa que nos vai apoiar em 2021 com este cenário assim selvagem mas aquele selvagem mais lounge não aquele selvagem selva mesmo também temos ali os Oz os Oz vão-nos preparar umas cenas brutais para os convidados que vou anunciar daqui a nada ez ez as 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 and ez ez Se inscreva no canal Se inscreva no canal Agora lá Gostas de linhas e curvas e coisas assim Tem aquelas coisas geométricas Um enquadramento dentro do enquadramento Enquadramento dentro do enquadramento Muito bem, muito fixe Malta, muito obrigado por terem vindo aqui à Relampada Por terem aceito este convite É o segundo episódio Que nós dedicamos à arte da fotografia E a minha primeira pergunta Só mesmo para aquela Relampada E vamos ver qual é a vossa opinião sobre isto Vocês acham que o Instagram Veio desvirtuar a fotografia? Não Não, de tudo Eu acho que o Instagram Veio revelar A muita gente Segredos da fotografia Ou seja, eu acho que as pessoas começaram a se interessar mais Por fotografia é por causa do Instagram E os filtros do Instagram Inicialmente são analógicos Aquelas iachicas Aquelas câmeras iachicas Já nos davam aqueles efeitos Só que é analógico Exato E há muita gente que aprendeu isso Através do Instagram Explorar o Instagram Portanto, não acho que venha Estragar de tudo Ou desvirtuar Ou seja É mais uma plataforma de visualização E que obviamente cativa as pessoas A tirar fotografias Porque tem uma plataforma para expor Coisa que antes não tinha É preciso fazer uma exposição Sai caro Ou fazer um livro Ou fazer um livro Exatamente Ali não É uma coisa instantânea É imediato A pessoa consegue ter uma reação imediata Até ao seu trabalho E é uma ferramenta Sem dúvida Espetacular Para nós Criativos E não só na fotografia Mas em todas as áreas Porque é haver muita coisa É haver muitos trabalhos Que nós vamos aprendendo E vamos também Querendo avançar mais Nas nossas carreiras E o Pinterest, por exemplo O Instagram Vieram-nos dar essa força Essa pesquisa mais fácil De estar a andar A vender livros Ou a procurar no Google Exatamente De facto é muito mais fácil A exposição é muito boa E aliás Eu acho que todo fotógrafo Até tem Instagram Mesmo para essa exposição Faço esta pergunta Porque vejo na internet Consumo muito conteúdo Sobre fotografia também E há muitos fotógrafos Que são Que Pá Usam o Instagram Mas usam o Instagram Consciente Porque veem que o Instagram É usado por muitos fotógrafos Como Ok Eu estou a tirar uma fotografia Já com o intuito De publicar apenas Exclusivamente no Instagram Já com o formato vertical E apenas Exclusivamente isso E evitam até De tirar fotografias Na horizontal Por isso a minha pergunta De Será que o Instagram Veio desvirtuar um pouco Essa parte Para alguns fotógrafos De Epá Eu não estou a tirar a fotografia Só mesmo Pelo produto final Da fotografia Mas sim Já com o intuito De publicá-lo online Vocês acham Isso certamente Não acontece convosco Mas Não Até pode Quer dizer Pode acontecer Às vezes a gente está a fazer Um trabalho Estamos a tirar uma fotografia Não Isto vai ser para o InstaStory Convencer ao alto Sim Sim A conta Mas O que nos interessa É a imagem Ou a qualidade da imagem Às vezes Obviamente estamos num projeto Em que a gente está a pensar Não isto é para isto A gente adapta a imagem Ao projeto Claro Há uns clientes Que também Devem pedir-vos Para mesmo Epá Isto é para conteúdo Mesmo digital E vocês adaptam-se a isso Sim Sim E surgiu aquele tema Do Instagramável Não é? Ah Instagramável Exatamente Há coisas Fomos invadidos Estas invasões São interessantes Zos Lá vem eu e a minha Para nós fazermos O nosso brinde Não tinhas direto também O André não O André não Isto é sem álcool Não é? Vamos acreditar De ser Olha aí A fotografia Zos Queres explicar-nos O que é que Nós estamos a beber aqui? Está bom? A vida veio É um Levo tanqueri Yuzu Um xarope de coco E aqui o resto Trical Para beber Uau Ok Levo O coco é saudável Não é o que se diz É verdade É saudável Não interessa Se tem álcool Muito obrigado Zos Certamente este vai Vamos estar aqui Muito mais relaxados Aliás Eu acho que já estamos relaxados Acho que já estamos relaxados Eu acho que sim Eu acho que sim Ora bem Henrique 25 anos de experiência 25 anos ali no Trigger Estou correto? Isto não era eu Isto é muito tempo Muito tempo 25 anos Já tens fotografias publicadas Na Time Magazine Na New York Times Na Geofrance No Independent E muitas outras revistas Já trabalhaste para clientes Como a Vodafone A Porsche A Chanel No meio disto tudo Qual foi A altura O trabalho Não digo o trabalho Mas A foto que te marcou mais Ou o momento Na tua carreira Que te possa ter marcado mais Alguma Assim Fotografia Não Não te consigo dar uma Porque eu acho que cada trabalho É um trabalho Sim Realmente Realmente Um bocadinho muito em aberto Esta pergunta Mas um momento Porque também viajas muito Correto? Sim Ou seja Era isso que eu ia No fundo é Eu acho que o período Que mais me marcou Ou que me definiu Em termos de fotografia Ou que eu acho que aprendi mais Foi naquela fase inicial Porque eu comecei no jornalismo E depois a coisa Enquanto eu estava a estudar Comecei com o jornalismo Que era o que eu gostava Depois evoluiu para a publicidade E para a moda É mais criativo Tem-se melhor vida Qualidade de vida É 20 vezes melhor A vida de jornalista É gira Dá uma adrenalina Fabulosa Adoro esse período E isso ajudou-me imenso A nível de futuro Mas o período foi logo a seguir Em que no fundo Era publicidade Mas ligado ao jornalismo Fomos 7 ou 8 anos Em que Aí era só viajava Só viajava Sei lá Por mês Se tivesse 4 dias em Lisboa Era muito O resto estava sempre a rodar E essas viagens Que às vezes eram um bocadinho Sob pressão Porque a gente chegava A uma cidade 3 dias Tínhamos que fazer Uma reportagem inteira Sobre a cidade Aí aprende-se na prática Tenho um hotel Tenho uma manhã Para fotografar Um hotel inteiro É mesmo guerra É mesmo cenário de guerra Não é guerra Mas é aquela É puxado É puxado É dura Havia coisas que eram Um cruzeiro Uma semana Era tranquilo 3 dias Tinha o trabalho despachado Ah sim Tranquilo E aproveitado E o resto era quase Pronto Aí já podia-se brincar Um bocadinho Exato Agora Foi provavelmente Um dos melhores períodos Da minha vida Em termos de experiência Acho que é das melhores coisas Que a gente pode levar E o melhor investimento Que se pode fazer Especialmente se estão a pagar Ainda para mais Para fazer isso Claro que sim É viajar Viajar Ver coisas novas Aprende-se muita coisa Muita coisa Tu estudaste em Helsinki Na Universidade de Helsinki Na Finlândia Não Eu estudei no Arco E fiz um workshop Em Helsinki De um mês Que foi giro Lá está Aí foi Deu para descobrir Uma coisa Que às vezes Ter o melhor equipamento Não se torna mais criativo Por causa disso Eles lá na Universidade Aquilo era espetacular Tinha tudo e mais Os americanos Os japoneses Os franceses Os alemães Estava tudo em basbacato Com as condições Daquela faculdade E daquela universidade Só que depois A pessoa distraía Tinha tanta coisa Que depois aquilo Dispressava-se Eles não eram Muito mais criativos Perdiam-se Naquela quantidade De equipamento Daquela quantidade De possibilidades De possibilidades infinitas Acaba por ser Muito distrativo Porque Em última instância O que interessa Não é o equipamento Obviamente o equipamento Ajuda em muitas coisas E há coisas que a gente Só consegue fazer Com equipamento específico Claro que sim Mas o foco Para nós Como fotógrafos Ou como viagas É o produto final É a imagem A imagem é que é o importante E às vezes Até posso tirar Uma fotografia Com os olhos Não é preciso A máquina Ou seja Eu fico satisfeito E o Pedro também Que a gente já falou Sobre isto Eu vejo um assunto A fotografia Está espetacular Muito bonita Adorava ter uma máquina Hoje em dia é fácil Com o telemóvel Claro Exatamente Mas o que interessa É a imagem As pessoas às vezes Distraem-se muito Com o equipamento Ou com o telemóvel Ou com a lente Ou com a câmera CX Quantos megapixels A imagem é que interessa Falaste aí do telemóvel Que agora é muito mais fácil De capturar os momentos Que o telemóvel E cada vez mais As câmaras Estão com muito mais qualidade Com muito mais capacidade O que é que tu achas Que nos próximos anos Vai acontecer Por exemplo Podemos falar Do caso do iPhone 12 Que agora tem não sei quantas Não sei quanto tipo de lentes E não estou assim tão informado Mas de facto É uma coisa Uma coisa estrondosa Que tem Tu colocas por exemplo Um cinema rig de um lado De 11 mil dólares Ou coisas do género E metes o iPhone 12 de um lado E faz O produto final É muito parecido O que é que tu achas disso? O que é que tu achas Que nos próximos anos Achas que é capaz de Da máquina em si Da DSLR Da mirrorless Ficar um bocadinho aquém Do que vem aí No mundo do telemóvel Não Porque as duas coisas Eu acho que Bem assim Pode ir Nesta fase Ainda não sabemos O que é que de facto Está a atingir Uma qualidade de tal ordem E eu lembro perfeitamente Quando o digital surgiu O digital era bom Era prático Mas E não chegava A qualidade do analógico Pegava numa chapa 912 Era melhor A qualidade Tinha mais definição Tinha mais E hoje em dia Quando comparamos um telemóvel Com uma máquina O que é que acontece O telemóvel dá a imagem Na hora Toda tratada Ou seja O computador do telemóvel Faz aquilo tudo Que a gente faz em pós-produção Faz aquilo na hora Exatamente Ele tira Não sei Acho que é 3 ou 4 ou 5 fotos E mistura E já mistura tudo Em milésimo É Mostura aquilo tudo Faz o trabalho Obviamente a qualidade Não é a mesma De uma DSLR De uma médio formato Agora Claro que para a maioria Do consumo geral Aquilo chega e sobra E tira a parte Da complicação toda Ou do know-how Por exemplo Que a gente tem que ter Para fazer a pós-produção Para tratar a imagem Agora a qualidade Não é a mesma Depende do que se quer fazer Com a imagem Quando se compara Agora lá está Tudo depende do destino Que a gente quer dar à imagem Tudo depende do destino Mas no fundo O que a gente quer É imagens bonitas Eu gosto de ver coisas bonitas Seja fotógrafo profissional Ou amador Sim A estética é muito importante A estética é que é importante E às vezes Exatamente O telemóvel serviu E lá está o Instagram Serviu para pessoas Que se calhar Não fotografariam nunca Descobrir o lado fotógrafo Que tem assim O gosto pela fotografia De documentar as coisas O que não invalida Desculpa O que não invalida O saber sobre a fotografia O telemóvel Data aquela imagem Espectacular Exato Claro que sim Mas É o que uma vez Nós tivemos esta discussão Henrique Foi Se neste momento De repente Tudo o que fosse digital Deixasse de funcionar E nós tivéssemos que voltar A trabalhar no analógico No analógico Eu consigo Eu de certeza Sem dúvida Consegue trabalhar E conseguimos continuar a trabalhar Porque a nossa visão De fotógrafo Para além do equipamento Estava sempre lá E é preciso ter sempre um Um conhecimento Da luz Para ter um bom resultado De uma imagem Sem dúvida O que não invalida Sempre os telefones Tens mais alguma coisa A acrescentar sobre esta questão Dos telemóveis O que é que tu achas Que no futuro Pode vir a acontecer Isto é um bocado Como as modas As coisas agora estão Com tendência a diminuir E a melhorar Os telefones agora estão As câmeras estão a diminuir Os telefones estão a aumentar Estão a aumentar outra vez Exato Há aqui uma coisa Que as pessoas às vezes esquecem Que é A máquina é importante Mas no fundo A fotografia É brincar com a luz Sim E A maioria das pessoas Normalmente Quando fotografa com um telemóvel Não está muito preocupada Com a luz Ou não ilumina Nunca É raramente Às vezes Pronto Há uns ring flash Há umas coisinhas Mas a fotografia É brincar com a luz E o meu que me dá gozo E ao Pedro também É no fundo É agarrar nas luzes Brincar com as luzes Ver os reflexos Ver os E isso requer Alguma 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 experiência Claro Exatamente E tudo se aprende Mas essa parte Às vezes é o que depois O que distingue Diferencia um profissional De um amador Nós chegamos a uma situação Chegamos a um trabalho Epá Olha não sei Não vai dar Não O trabalho vai ter que acontecer E vai ter que ficar bem E a gente tem que arranjar Uma maneira Para adaptar-se ao espaço À situação À circunstância O tempo que tem Também Aliás acontece muitas vezes Que a gente brinca um bocadinho Estamos a fazer um trabalho E está lá E está obviamente o cliente Ou alguém da produção Que está com o telemóvel Pensa ao lado E tira a fotografia E a gente está a olhar na câmera Ou no computador E a fotografia do telemóvel Parece que está melhor que a nossa Que não está Só que as cores O contraste Obviamente já está lá Tudo coisa Enquanto a outra ainda vai ter que ser toda Está muito flata ainda Está toda flata É horror Mas estavas a falar aí De compor E brincar com a luz Isso Essencialmente é criar uma foto E queria pegar ali no Pedro O Pedro Tem Tu tens uma filosofia Que encontrei no teu site Na secção do About Tu tens como referência O Henry Cartler Bresson Sim E tu fazes as fotografias Ao invés de tirá-las Exatamente Portanto é aquela questão de criar Compor Exatamente De compor É a chamada Nos telemóveis hoje em dia E toda a gente faz É o point and shoot Ah bonito Tiremos uma fotografia e está feito A meia parte das vezes No nosso trabalho Principalmente na parte De publicidade E coisas do género Nós temos que criar Temos que compor E nada é por acaso E a luz aqui O recorte Tudo tem uma função E eu acho que Esse trabalhar Esse criar a fotografia Acho que é muito importante E não só E muitas vezes Nós vemos o exemplo E hoje em dia é super acessível Que é Nós temos uma imagem Se a cortares na vertical Às vezes parece uma coisa Se a cortares na horizontal Parece outra Isso também é criar Isso é fazer a fotografia É passares a mensagem Dessa forma Não é só o apontado Eu acho que Depois de ter estudado A fotografia Também percebi Que tu No fundo Tu é o que nós Deste lado A criamos a imagem Que queremos mostrar Acho que é muito rico Não é? Que as pessoas Têm aquela coisa Tipo como é que eles fazem isto E só chegar lá e fazer Não é bem assim Não é bem assim de facto Tu já colaboraste Com a Ana Luísa Silva Lá em Lisboa Sim E foi aí que conheceste O Henrique Seruca Ou nem por isso Porque tu tens um estúdio Em Lisboa também Certo? Não Agora tinha Agora não Tinhas Aliás Agora não tenho Estúdio em lado nenhum Pronto O estúdio é em casa Vá O estúdio é em casa Mas isto começou Não foi agora com a quarentena Começou em 2008 Quando eu mudei para a Madeira Portanto já tem lá Bastante tempo Já tem bastante tempo E eu acho nestas coisas Nós temos de ser práticos Eu adoro ter um estúdio Aliás o Pedro já mandou Convencer Ah vamos arranjar um estúdio Vamos arranjar um estúdio Só que as coisas têm que ter uma função Ou seja Nós vivemos disto Ou seja Tem que ser rentável Não adianta ter um estúdio Gastar Rendas Não sei quantos milhares Às vezes Leasing do espaço Exato E não tirar rentabilidade disso E a verdade Nós obviamente fazemos trabalhos De publicidade Em que precisamos do estúdio Só que isso aluga-se Que é o que se faz lá fora É o que se faz em Londres Em Nova Ior Há estudos enormes Normalmente são espaços Que as pessoas alugam Os estúdrafos alugam Para fazer as produções Porque cada trabalho É um trabalho À gerar necessidades Que o estúdio Ou limitações Que o estúdio tem Não vai servir Para aquele trabalho E vai ser preciso alugar Outra a mesma Mesmo que a gente tenha E a verdade é que Se calhar 90% Do nosso trabalho É feito na rua É feito exterior Sim 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 Mais exterior Do que interiores Portanto Ou vai depender Eu digo sim Quando falamos exterior Não tanto estúdio Portanto É in location Ou seja Não é no No estúdio principal Exato Como é que foi a experiência Como é que é a diferença Porque visto que Trabalhaste com a Ana Luísa Silva Lá em Lisboa E agora estás aqui A colaborar com o Henrique Seruca em parceria Aqui no Funchal Como é que há a diferença Do Da azáfama Exatamente Da azáfama Porque lá Lisboa A capital Aquilo deve ser Muito mais louco Já tem algum tempo Já vim trabalhar com o Henrique Já deve ter A gente já perdeu a conta Já perdemos a conta Mas É um bocado também O Henrique diz muito Estas vezes As coisas Aqui na Madara É tipo É o quanto antes É para já É para a semana Em Lisboa Quando eles dizem É para agora É para tarde É para logo Ok Esta é a diferença Quando tem pressa É para agora Aqui na Madara Temos pressa Mas temos ainda 4 ou 5 dias Para fazer as coisas É a grande diferença Ok Interessante Essa visão da coisa Em Lisboa Com a Ana Eu trabalhava mais Mas cuidado com o que desejas Ainda nos vão Começam a pedir coisas Tudo para amanhã Cuidado Porque agora Toda a gente vai dizer Para ontem Para ontem Acho que é uma coisa Que no geral Todos os artistas Que acham que é O cliente pode ser Para as coisas É para ontem Sim, exatamente Parece que o cliente É muito desorganizado E quer dizer Ah pá Quer tudo para ontem Não é só na nossa área Em todas as áreas Acho que é sempre assim Mas a pressão ajuda Às vezes é giro Sim, sim Às vezes há trabalhos Sim, porque a máquina Tem que trabalhar Muito mais rápido Ok, ok Mas às vezes Tu és obrigado A frustrar ali Às vezes Quando uma pessoa Tem demasiado tempo Para pensar Vai deixar E procrastina também Sim Agora Tem que haver sempre ali Um equilíbrio Porque às vezes É preciso tempo Para fazer Para fazer as coisas Bem feitas Tudo à pressa Também não funciona E quando falas Em tempo Talvez Provavelmente Estás a te referir A mais horas De tempo Do que propriamente Digas Ou nem por isso Vai depender Do trabalho Trabalhos Podem ser horas Para a gente pensar Outros Podem ser Mesmo dias Ou às vezes Até meses Há trabalhos Que duram Meses Esses são Esses são os melhores Não é? Nós temos tempo Para pensar Cá está Fazer Construir Fazer um storyboard Não é? Aplica-se também Na fotografia Um storyboard Não é só para o vídeo Exato Exato Aplica-se também Na fotografia Construís imagens Saberes que luz A que vais usar Isto ainda não sabe Há fotografia de autor Não é? Mais artística Claro Exatamente Que é quase Olhas Vês Estudas a luz Um bocado E fazes a fotografia E tem um conceito Muito mais trabalhado Por trás Exatamente Não que uma foto Portanto comercial Não tenha também Esse mesmo conceito Porque certamente Deve tê-lo Tenho a certeza Não tenho a certeza Mas queria perceber Da vossa ótica Que quando um cliente Está a vender Um produto específico Se a fotografia Tem que ser Em volta do produto Ou num conceito Que vai de encontro Ao produto Isso varia Varia bastante Isso varia Sim Cada cliente é um cliente Cada produto é um produto E depois O objetivo Para o qual aquilo se destina Também Agora Publicidade Enquanto Por exemplo Nós quando estamos a trabalhar Ou se está a fazer Fotografia mais de arquitetura Ou pessoal Ou de viagem É uma coisa mais intimista Mas nesses trabalhos De publicidade É uma equipa Ou seja Nós temos uma função Dentro daquele trabalho Mas não nos podemos esquecer Do Do resto Do coletivo Do coletivo E o produto final E a fotografia final Vai resultar Não só do nosso trabalho Mas do resto Da equipa toda Que é fundamental A maquilhadora Ou a produção Ou alguém falha Ou a modelo falha Ou as coisas não estão Ou o sítio que se escolheu Não é o adequado Por muito que a gente se esforce Que ele vai ter falhas Ou não vai estar perfeito Ou não vai estar o que se quer Ou não atingiu O objetivo que se quer Toda esta equipa É fundamental Para 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 que a coisa Atinja o objetivo Que se pretende E para o produto final Estar mesmo em condições Portanto Certamente Nesses trabalhos Que envolvem modelos Que envolvem produção Que envolvem realização Também Tenho a certeza Que deve haver também Parte da realização Nesses trabalhos assim Vocês como fotógrafos É que dão as indicações Portanto Há modelo Para se pôr De uma maneira específica Ou vocês Muitas das vezes Têm o realizador Ou a realizadora A dizer Não faz assim Desta maneira Faz assim Desta maneira E vocês São basicamente Os cliques E mais nada Depende do trabalho Ou seja Na parte Quando estamos a fazer Da parte da imagem A responsabilidade é sempre Nossa Não há Há o produtor Mas mesmo isto É muito relativo Já tive trabalhos Em que eu sou contratado Pelo produtor Em que tenho que fazer O que ele quer Há muitos trabalhos Eles estão muito mais Condicionados Certamente E há trabalhos Em que sou eu Que contrato o produtor E ele tem que seguir Mais ou menos aquilo Que se quer que se faça Mas lá está No fim Acaba por ser sempre Seja de um lado Ou do outro Acaba sempre por ser Um trabalho de equipa E é fundamental Às vezes Quando Já aconteceu Trabalhar com equipas Que não somos nós Que coordenamos Porque o cliente Ou a agência Resolve juntar Este produtor Não é ser esquisito Mas às vezes É preciso ter cuidado Porque pode comprometer O trabalho E as coisas podem correr mal Nunca aconteceu Mas pode acontecer Mas pode acontecer Certamente Arquitetura Pedro Fascinado Entusiasta por arquitetura Eu pessoalmente também Gosto bastante E gosto de fotografar Arquitetura Claro No estilo mais amador Não é um tono profissional Mas Tu já estiveste Em Barcelona Sim E dirias que Barcelona É o paraíso Para quem gosta De fotografar Arquitetura Não é só Não é o paraíso Mas sem Deus Eles têm Muita arquitetura lá Muita história De arquitetura lá Mas Eu acho Que a arquitetura Fascina Às vezes até as coisas Mais simples Linhas mais restas E não estão Para matricismo Depende Não precisa ser reto Basta Às vezes tu tens Uma curva E dependente também Da luz Não haja Se consegues Trazer ali Uma forma Super harmoniosa Que chama a atenção A Barcelona Tem muita Arquitetura interessante Eles têm A história Da arquitetura De eles Nem sempre Se reis por línguas Não é Línguas Tão duras Mas é interessante Agora Onde quer que vais Tens Coisas Até aqui na Madeira Até aqui na Madeira Agora Não é tão Abrangente Não tens assim Uma grande Variedade Sim Como em Barcelona Que tens uma grande variedade Tu andas Viajas um bocado E encontras Coisas interessantes Para fotografar Estou aqui Ao fim de Um mês e meio Já ficas um bocado forte Ficas limitado Quer dizer Tens que olhar De uma maneira diferente Provavelmente Aí também Depende também Da parte do criativo Não é Fotografei assim Hoje vou fotografar de baixo Depois depende sempre Daquilo que queres mostrar Mas pá Já estive na Índia A Índia tem coisas incríveis Uau Exato Os templos Os templos E é uma arquitetura Completamente diferente Cá está E aqui depende sempre Do enquadramento Se calhar em Barcelona Aliás Podes fazer o mesmo enquadramento E ter dois resultados Diferentes Portanto Pá Eu acho que depende muito Da imagem que queres passar Ou Das tuas inspirações No fundo é isso Porque é Tá com o outro Tu vejas muito a fotografia Vejas muito a Hoje em dia E do que sentes no livro Exatamente Exatamente Nós tivemos aqui Um convidado Numa das relampadas Se não me engano Na terceira temporada Que é o Miguel Xavier Que está ligado ao teatro E ele diz uma coisa Muito bem E ficou-me sempre na cabeça Nós Num dia Numa hora Até Numa hora Nós consumimos mais imagens Do que um homem Do que um homem Na idade média Consumir na sua vida interna Isso é Num modo Sim Portanto Isto de facto Põe Em cima dos fotógrafos Uma Não uma responsabilidade Mas um Tem que haver sempre Um pozinho Mágico Que vai Que capta Não é tanto o que tu consomes Mas o que tu retens Dessa E a nossa dificuldade Hoje em dia Sim Exatamente Exatamente Portanto Estás no scroll E não estás a reter nada Estás só a consumir Uma pessoa está a fazer scroll Naquilo E está a ver No fundo O que a gente quer fazer É uma imagem Que prenda Que cria uma emoção À pessoa Que a pessoa pare E é pá Por que é que ele fez isto desta maneira Ou o que é que ele está a ver É pá Isto está muito a giro O encontramento está a giro Ou a luz está a giro Ou o assunto é giro Ou mexe Ou é emocionante Isso é o que a gente quer Criar essa ligação Que a pessoa pare E retenha Aquele momento Sim Muito fixe Nas vossas viagens Vocês já viajaram bastante Algum local em específico? Ou um país Ou uma cidade Que vos marcou A nível de cenário Porque a estética Como é muito importante Para os fotógrafos É pá Vocês também Tenham certeza Que ficam Completamente rendidos E muitas das vezes Até ficam parados A olhar para um sítio Mais do que o habitual Uma pessoa como eu Estaria Parado A contemplar Portanto Aquilo Pode ser um sítio Pode ser uma cidade em geral Há algum sítio Que vos marcou Nesse sentido Isto é aqui Para dar dicas À malta Que nos está a ver Que também são fotógrafos E estão a começar Na fotografia E têm dinheiro para viajar Agora Que apesar que o Covid É um bocado mais complicado Mas que também Sejam Há sempre dinheiro para viajar Há sempre dinheiro para viajar A forma como se viaja Depois pode variar Conforme o dinheiro Que a pessoa tem Mas viajar Há sempre Podem viajar Cá dentro Aliás Às vezes As pessoas não olham Às vezes para o que está Ao lado da rua Havia um anúncio da TSF Quer dizer A gente vai ao fim do mundo Vai ao fim da rua E às vezes Aliás Quem começa a fotografar Eu acho que às vezes Deve começar a fotografar O que está Aliás Como não sei É o que está à mão É o que está ao nosso lado Exato Porque a gente às vezes Não olha Às vezes Nós saindo E voltando A gente também olha Para as coisas De uma forma De uma forma diferente É como dizem Na Madeira Para conhecer verdadeiramente A ilha Temos que sair dela Sim, sim Exatamente Mas qualquer sítio Acho que qualquer sítio As pessoas têm que Sair Abrir horizontes E depois voltar Até para reparar Em detalhes Que se calhar E vir de outra forma Sim, a bagagem já vem Vem outra Vens muito mais cheio Claro, exatamente Com outras perspectivas Em relação a um sítio específico É um bocado O que o Henrique estava a dizer Eu acho que toda a envolvência muda Obviamente a droga estar em Barcelona Madrid Índia Tu chegas à Índia Toda a envolvência Viajar de comboio De mochilho às costas A mínima coisa A quantidade de pessoas A mínima coisa É fascinante Isto é fotografável Fotografável Estás sempre ali com a câmera Pus a segurança Não tens metro Por exemplo Em Marrocos Tu vas a Marrocos É outra coisa Já estás sempre mais Os gais aqui Já são mais Estás ali Preciso de ter mais Andar com o olho E tal Exatamente Não andar com muito equipamento Às costas também Certamente Tranquilo Tranquilo Eles nem olham para ti Dessa forma Tem muito a ver com a cultura E pá Acho que cada sítio é um sítio E tu o sentes E ainda no caso da Índia Isso literalmente É um assalto aos sentidos Eu acho que visualmente É o paraíso para fotografia Mas aquilo é um assalto aos sentidos Uma pessoa está É que vemos tanta coisa lá Os saberes Os saberes Barulho Aquilo é aquilo aliás As crianças Macacos nos telhados Mas costuma-se dizer Que aquilo lá Há o síndrome De quem viaja para a Índia Que é Há pessoas que chegam E adoram Ficam fascinados Aquilo é um paraíso na terra Não querem outra coisa E há pessoas que só querem É sair dali E voltar Ou adoras ou odeias Ou adoras ou odeias Ainda adoras ou odeias Ou te adaptas àquilo E adoras Ou... Eu digo É uma viagem que eu recomendo Mesmo sabendo que as pessoas Poderam gostar Mas recomendo Mesmo para criar isto de choque Para terem aquela sensação O tal choque cultural Ah não Há um choque cultural Que é uma coisa que eu acho Que infelizmente hoje em dia Se está a perder um bocadinho Mas há poucos sítios No mundo hoje em dia Em que a gente chega lá E há ali um choque cultural Que tipo Uau A mentalidade deles é diferente da nossa Mais ali no sul Provavelmente já estão a ficar Mais westernized Talvez E as cidades estão cada vez Os arranhos saiam E etc E isso também perde um pouco Da magia E da cultura Não é aquele um sítio tão grande Aquilo é um continente Literalmente Sim Aquilo é maior Provavelmente do que Estou aqui a dizer de cor Mas metade da Europa Certamente Certamente Aquilo é mesmo gigantesco Aquilo é incrível E recomendo Mas acima de tudo Viajar Viajar Olha eu tive agora Uma viagem de última hora Também De última hora É inesperada Porque foi nesta altura Foi logo a seguir à quarentena Acabei por ir a Malta A nível de história Quem gosta de história Recomendo Não estava nada planeado Foi daquelas coisas De repente apareceu Uma viagem barata Não vamos para aqui Por cá Não sei o quê Caras são as melhores As inesperadas Exato Há uma viagem barata Para a Malta Nós estávamos no Porto Há uma viagem barata Para a Malta O número de casos É idêntico Aquele de Portugal Ou até menos Vamos Vamos arriscar E por exemplo No caso dele Que eu até sei Ele conseguiu fazer Uma viagem fabulosa Com um budget Perfeitamente razoável Como se tivesse ido Para o Algarve Para Lisboa Ou aqui para a Madeira Exatamente É preciso ser smart É preciso ser esperto E é tal coisa Lá a arquitetura é outra Muita história Muitos castelos Coisa assim Incrível Depois tens essa vertente E depois tens a vertente Que é um bocado Que nós trabalhamos muito Que é a parte comercial Aquela fotografia comercial A paisagem As praias As luzes Isso exploramos Isso é uma coisa Que depois já nos é natural Nós começamos a explorar Quase como se estivéssemos A trabalhar Exato E é incrível Portanto Não consigo dizer Um sítio rico Também penso que não Um sítio específico Como se fosse o Aliás Quando te perguntar Qual o país mais Bonito Não sei o quê Giro Giro Depende da experiência Depende da vivência Sobretudo Eu acho que depende Eu costumo dizer isto Depende mais Com quem se está Ora ainda agora Faz toda a diferença À pessoa Ou as pessoas Com quem se está Faz todo o sentido A experiência Por exemplo No caso da Índia O Taj Mahal A primeira vez que eu vi O Taj Mahal Acho que a gente deve ter Focado 3 horas A olhar para o Taj Mahal A aprendermos o pôr do sol A ver as cores daquilo Uma coisa Eu diria que foi Dos monumentos mais bonitos Que eu vi Depois voltei lá Com um grupo de amigos Aliás estávamos em trabalho Vamos ao Taj Mahal Vocês vão adorar o Taj Mahal Aquilo A gente chega lá Estava cinzento Não estava nada especial Cheio de gente A experiência foi O oposto De uma coisa Completamente comercial Olhávamos para aquilo E aquilo que é riquíssimo A pessoa olhava Tipo A Itália Pizza Isto é mais rico Do que isto Vai dependendo Da circunstância Depende de muita coisa Muita coisa Ainda há pouco Também foi A gente vi no meu Instagram Fez 6 anos Que nós fomos a Luanda Não diria que fosse um destino Não é Que tu váes logo A coisa Mas fiz uma experiência Espetacular Cheio de problemas Mas como Cheio de problemas Então O que é que se passou Queremos saber África é uma aventura Claro Claro Preciso ter muito cuidado Começa logo pela embaixada Logo é uma Para teres vistos Autorizações É sempre uma complicação Ah ok A burocracia portuguesa Em todo o lado Ali é a burocracia angolana Ali é a burocracia angolana Não mas pá O que é mais burocrático Ainda É Ou ela para ela Provavelmente Ou para ela E não deixe de ser uma experiência espetacular Nós estávamos limitados Já estávamos sempre em trabalho Mas estávamos limitados sempre ao segurança Nós estávamos sempre ao segurança Andávamos sempre de carro Mas a vontade que eu tenho E tenho muita fé feita pelo vidro do carro A vontade que eu tenho Era entrar por aqueles bairros de lado Ou aquelas Exato E fotografar Porque aquilo tem umas cores Cada folha de zinco Tem uma cor E depois À noite Acendiam assim uns bilhões Com fogo Então imagina A luz que aquilo cria É espetacular Dá vontade Aqueles azuis e amarelos Vermelhos O país é espetacular Agora vai É mais complicado O país Angola é uma pena Porque como país A gente fez lá um voo interno E a paisagem é de cair para o lado De cair para o lado É pena que aquilo não seja Mais seguro Mais seguro Porque é bonito É bonito É bonito Uau Já fiquei com vontade de viajar Eu acho que ali a malta Do outro lado também Ficou com muita vontade de viajar Eu aproveito esta altura Para falar-vos que Nós temos um Patreon Na verdade Finalmente o Relampada Abriu um Patreon E nós estamos abertos A donativos e apoios Da vossa parte Se vocês gostam Daquilo que nós estamos a fazer Aqui na Relampada Se vocês gostam Que a gente O que é que está a dizer Olha a Andréia A Andréia está a dizer Não A Andréia não gosta Do que estamos a fazer Aqui na Relampada E ela faz parte da equipa Vejam só Vejam só Continua a achar O Alex vai dizer qualquer coisa É mentiroso É mentiroso É mentiroso Portanto malta Se vocês gostam Daquilo que estamos a fazer aqui E se vocês gostam Da maneira que nós estamos A representar a cultura Madeirense E de pessoas que passam Pela Madeira também Apoiem-nos Vão a patreon.com Barra Relampada Podem apoiar Até um euro por mês É um cafezinho aqui Para a Malta Dois cafés Que agora o café parece Está mais caro Já não é 50 centimos É 70 80 90 Há cílios de um euro e tal Já Olha a gente então Informa aqui Que na nossa loja Nós temos uma máquina de café O café custa 40 centimos 40 centimos É verdade Se o pessoal Se o pessoal andar pelo fungal E quiser um cafezinho barato Pode vir aqui Está bem a fina Bem O café é bom Exatamente Se não quiserem apoiar A Relampada Desta maneira Venham cá Paguem 40 centimos Vamos ao café E a gente fica todos Muito contentes Portanto Todo o apoio é bem-vindo E pronto Obrigado A aqueles que nos apoiarem Ora bem Esta pergunta Pode ser um bocadinho controversa Porque fotografia e vídeo Andam de uma ondada Mas são coisas diferentes Mas andam Apesar de serem Muito parecidas Encontronava um fotógrafo Trabalhar em vídeo Principalmente aqui na Madeira Em contexto turístico Não É assim Eu virei-me para o vídeo Acho que o Pedro também Não foi por uma questão De necessidade Propriamente dita Mas foi por uma questão De gosto No meu caso Eu quando comecei na imagem Eu até ia para vídeo E não para fotografia Ok Ou seja, eu queria ser Realizador de cinema E não fotógrafo Ok Só que depois Conheci a fotografia E apaixonei-me E já Já criei a imagem estática Hoje em dia Eu gosto dos dois registros Pedro, acho que também Agora São dois registros diferentes É muito complicado Já nos aconteceu Obviamente por questões profissionais Ter que pedir para fazer os dois E É pá, exato Ou uma pessoa está com o chip Para o filme Ou está com o chip Para a fotografia Obviamente a gente usa A fotografia no filme Exato Mas o registro E a forma de pensar É Completamente diferente Completamente diferente Sim, sim E os settings e tudo E aparece a pressão Não é? Sim Torna a coisa mais complexa Faz Mas torna a coisa E é um complemento Acho que é um complemento Eu acho Eu digo isto Na altura que eu estive a estudar em Lisboa Fotografinha Eu tinha muitos colegas Que só fotografia, fotografia, fotografia Tudo o que era Cadeiras Que derivassem fora da fotografia Ou seja Já não queriam saber muito Não vi E eu digo Pó, vamos estar com atenção Tanto que eu Por exemplo Quando acabei a licenciatura em fotografia Estava a trabalhar em Lisboa com a Ana Eu escrevi-me em cadeiras Neste caso Para os laborais De cinema E fiz algumas cadeiras de cinema Que eu achava que completavam A minha licenciatura em fotografia Operações de câmera Direção Claro, exato Trabalhar na regi Portanto Eu acho que isso Tudo vai complementar A minha licenciatura em fotografia E hoje em dia Eu uso isso Igualmente Bottom line é imagem É o conceito É transmitir uma emoção É transmitir um conceito visual No fim acaba por ser a mesma coisa São abordagens ligeiramente diferentes O processo é que é diferente O processo é que é ligeiramente diferente Mas a finalidade No fundo acaba por ser a mesma Eu estive a ver na minha pesquisa Que vocês fizeram Não sei se estavam envolvidos no mesmo projeto Mas o Taste of Madeira Sim Estavam envolvidos os dois É pá Mas que vídeo brutal Tomo-me muito parabéns Tomo-me muito Mas muito parabéns Eu acho que representa Sem dúvida A gastronomia madeirense Eu acho que é Muito boa Com a Sofia mal está na rádio E aparece também E há a história dela É pá Muito fixe Não Eu tive essa reação De muita gente Que não estava Não estava à espera Aliás tive uma pessoa Que não vou dizer Prontos Mas Eu lembro perfeitamente Que eu fiz questão Que ele visse aquilo Com os escultadores Porque às vezes o som No filme lá está Tudo é importante O som é fundamental A música foi desenhada De propósito para o filme Ah muito bem Muito bem E eu quis que ele ouvisse aquilo De os escultadores E eu estava à conversa Com outro amigo meu Olha mas há conversa Enquanto ele via Porque eu queria que eles Vissem separados E quando a gente olha Ele estava acho Mas de cara lavada Uau E eu é pá Vamos dizer pá Emotivo Mas não 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 Mas não Mas não É Estávamos todos Numa fase emocional Muito Estávamos muito sensíveis Isto foi antes Isto é porque E estava numa fase Não não Mas lá está O filme foi feito Este filme foi feito Para ser lançado na BTL Ou seja Ia ser lançado em Março Ok Demorou Uau E fechou Portanto isto já estava feito Estava na calha E depois Nós tivemos 6 meses a gravar Não tenho Não tenho Sim Mas Aquilo Porque aquilo Tinha várias E aí tivemos sorte Porque Aí a A P Madeira Teve Além de nos convidar Para fazer o trabalho Teve uma coisa fantástica Foi confiar totalmente No No trabalho Até porque Era uma coisa De alimentação E gastronomia Exato Eu adoro gastronomia Para mim é uma das minhas Paixão Além da fotografia Sim Fotografia Vossos os dois Exatamente A comida para mim É uma paixão Abre muito o apetite Foodporn Foodporn Aquela coisa Eu lembro-me No início do Instagram Havia muito isso Hashtag foodporn Sim E toda a gente até dizia Ah me entendi o Instagram Para ter as fotos É o que estás a comer Ah para trabalhar ao sushi Mas é engraçado Que o Instagram Surgiu muito daí Mas continuou Desculpa É muito completo É só o apontamento Mas acabou por ser Um trabalho Que correu Correu muito bem Porque deram-nos as condições Para poder fazer O trabalho Com tempo Lá está Tivemos tempo Até porque isto Tinha uma logística gigantesca Às vezes Nós não temos noção Mas lá está A parte de filme Às vezes é muito mais complicada Que a fotografia Para ter um take De uma coisa Que tudo é iluminado De propósito Que eu não chego lá Ao restaurante Podemos filmar Não Toda a gente foi contratada Toda a gente foi convidada O sítio era iluminado Tudo era preparado Para takes Que às vezes são 3, 4 segundos Que estão no filme Mas que demoraram Para ir uma ou duas horas A montar luzes Sim Um dia inteiro Estamos lá Vamos para lá de manhã Montamos a luzes Fazemos testes As pessoas chegam Dei demorarem também Muito tempo Para a produção Sim E saber a vossa reação Muito fixe Adorei É esse gosto Tu montas as luzes E tal Porque tens aquele take E não sei o que Cá está Isto é a parte fotográfica No vídeo Que há aquele detalhe Sim Eu notei muito isso A minha visão Mais na parte técnica É que Todo o vídeo Foi gravado Quase como uma fotografia Quase que É que é mesmo Todos os takes Era quase como se fosse Uma fotografia Portanto Diriam que Como estão mais ligados À fotografia E fazem vídeo também Mas estão mais ligados À fotografia Essa foi a base Para os vídeos É sempre a base É sempre a base A base A base É sempre fotográfica Já vai mais Nós já temos uma visão Mais fotográfica Da coisa Do que Neste caso específico Houve um cuidado Porque eu sabia Que Aquilo havia uma grande responsabilidade Em relação àquele filme Porque a verdade é que Nunca se fez nada Sobre a gastronomia Sobre a madeira Pois é É curioso Não há nada Sobre a gastronomia Da madeira E quando eu comecei A pesquisar E a falar Com os chefes Que eu conheço Era preciso fazer trabalho E andar Porque Havia umas guidelines Que nos deram Para fazer o trabalho Só que aquilo Era muito À base Dos restaurantes E a partir dali Era preciso ser Porque a gastronomia Da madeira Não são os restaurantes É os produtos Claro E a história Que está por trás E lá está É mais um trabalho Que não é É um trabalho de equipa O papel da Sofia É fundamental O papel da música É fundamental Aliás Nós temos A banda sonora da música Aquilo tem vários highlights Que sobe e desce A gente vê A evolução da música Ao longo do tempo Até chegar À versão final Sim Só isso O João Luís Dá gozo É uma pessoa Até João Temos que subir aqui Não sei o que Porque isto agora Vai ter que rasgar Porque é preciso Criar ali Até porque o filme São 5 minutos Que eu na altura Fui contra Isso é bastante É muito É completamente Todas as regras Hoje em dia é muito Não é Mas é contra As regras Exato Mas lá está Aqui foi fundamental A história Por trás Que é para agarrar Não é só a imagem É a história Que está por trás Exatamente Para prender a pessoa Àquilo E depois as duas coisas Têm que estar ali Taco a taco Para a pessoa chegar Até ao fim E dizer Uau Ok Ficou preso Nem se apercebeu Do tempo Sim Sim A minha parte das vezes Era essa a reação Ah 5 minutos Nem nos apercebemos O que é ótimo O que é ótimo Está muito visto Eu acho que muita gente De facto Ficou Emotiva Não é Com a tal lágrima No canto do olho Ou mesmo a chorar De cara lavada Porque de facto A comida Traz-nos muitas memórias E eu acredito Que muita malta Que está lá fora Da diáspora madeirense Que é mais de um milhão No mundo inteiro Quando vê o vídeo Lembra-se É para a minha mãe É para a minha avó Que fazia isto E está-se a lembrar disso E ou já tem saudades Do molho de mel Ou já tem saudades deste A tradição É muito importante Mas houve outra coisa Que também foi a abordagem Que a gente também quis fazer Porque é assim Lá está Estamos todos saturados Com a imagem Com a imagem E infelizmente A madeira Tem paisagens Caí para o lado Nunca mais acaba Nunca mais acaba Mas a verdade É que todos os vídeos São paisagens São paisagens São florestas É Lauricíva Que é fabulosa Mas é É mais do mesmo Aquilo lá as tantas Já se começa a saturar Parece que a madeira Só tem levadas E floresta Aliás no início E o fanal E o fanal Que era um bocadinho Criar aquela Entrar na ilha Depois entrar na comida Não E a ideia foi Já não Vai-se cortar isto É logo na comida De raiz vai-se cortar isto E vai-se entrar Diretamente na comida Que é para Obviamente tem paisagem Não se pode fugir Uma coisa Claro Se tudo tem influência Mas o foco principal Não seria esse Muito fecho Novamente aqui Grande menção A este Taste of Madeira Eu acho que Quem ainda não veio Tem que ver Vai ao Instagram Do Henrique Suruca E certamente Irão encontrar lá O vídeo Na íntegra Nós estamos quase a terminar Mas antes de mais Antes disso Eu queria fazer ainda mais Algumas perguntas Queria fazer uma pergunta Ao Henrique Já pensaste em lançar Um livro da tua autorega Livro? Livro Das tuas fotografias Livro de fotografias Eu já reparei que fizeste Mas o livro Das tuas fotografias Das minhas fotografias É que eu já vi que tens Fotografias em livros Sim, já fiz vários livros Já editei até vários livros Com fotografias minhas Mas em que a temática É outra Não especificamente sobre mim Sim Mas da tua autoria Fotografias mais Mesmo tuas Entendes? Já pensaste isso em alguma vez? Não Ou não é de todo um objetivo Não é um objetivo Não é um objetivo Não te digo Um dia talvez Não sei Por acaso Teve 50 anos de carreira Henrique Se não quis Para chegar lá Mas não Há uma curiosidade muito interessante Que é Eu trabalho com o Henrique Já há alguns anos E o Henrique tem Hoje em dia já não se vê isso O Henrique tem Uma quantidade enorme De capas e capas E capas E capas Cheias de negativos Exatamente Ele troava Com o Elandinha Muito analógico Então Rever aquilo tudo Não é? Que é o início do trabalho Doil E acho que há muita coisa Que na altura Não passou de outro lado Mas hoje em dia Se calhar tinhas muita coisa Por rara Que era interessante rever A parte gira Do analógico Era essa Guardava-se tudo Não sentava nada fora Exato No digital a gente chega Pá apaga Que é para guardar espaço Não guardar espaço no disco O digital É maravilhoso Atenção Preciso trabalhar com o digital Hoje em dia Do que o analógico Não é sustentável Trabalhar com o analógico Agora É algo Muito altamente poluente Completamente É romântico E dou graça a Deus Ter começado com o analógico Trabalhei anos Com o analógico Mas o digital é fabuloso E atenção No fim O que a gente quer É imagens bonitas E a gente Não é tanto o analógico O digital O que interessa É o produto final Lá está A imagem Exatamente Mas então Essas capas Ainda podem ser revistas E reaproveitadas Para alguma coisa Quem sabe Vamos digitalizar É pá Assim é muito trabalho É muito trabalho E na mesma onda Pergunto ao Pedro Tu já tiveste uma exposição pessoal De fotografia Certo E gostarias de fazer Achas que é no futuro Que também Podes ver A título pessoal Ir por essa via mais artística De expor a fotografia Até porque essa via artística É uma parte que me interessa Apesar de não a desenvolver Constantemente Porque nós trabalhamos Na área comercial Mas a parte artística Eu tenho muita coisa feita Que não publico E quem sabe um dia Posso vir a publicar Ou arranjar um espaço Onde possa ter As minhas fotografias expostas Ou mesmo num livro Ou alguma coisa E eu já tenho um corpo de trabalho Que daria perfeitamente Para isso A parte artística É interessante Porque obriga-nos a desenvolver Não é o conceito Muitas vezes Que é o que falta Muitas vezes Nas fotografias do Instagram É a falta de conceito E aí vamos buscá-los Os livros A ver outros fotógrafos A ver muita coisa E tentar interpretar As coisas que são feitas Que já foram feitas Mas nós temos que fazê-las À nossa maneira E dar o nosso cunho pessoal Aliás Nesta questão do livro E das exposições É o que eu costumo dizer Já me convidaram Hino vezes para fazer Só que Numa exposição Não pode ser um conjunto De fotografias bonitinhas Tipo Que a gente põe Na parede Às vezes É pá Não Vamos ali Um café Aqui é giro Tem que haver Alguma dignidade Tem que haver Um conceito Tem que haver Alguma lógica Para que aquilo Tudo esteja junto E às vezes É um trabalho Que demora tempo Eu já estive quase A fazer uma exposição Que tinha quase tudo montado Mas como eu não estava Não estava satisfeito Não estavas a sentir Também Acabei Nessa Acabei por Não Não vou Até porque era uma individual Não Não vou Não vou Não vou Expor Quando tiveres exposição Já fiz várias Mas quando tem aquilo Tem que ser qualquer coisa Que faça sentido Que eu saiba Que daqui uns anos É pá Não estou envergonhado Daquilo Aquilo que tinha Tinha pés e cabeça Exatamente Criar o nosso portfólio Não é E isto seja livro Seja livro Ou estudar Não é tudo à louca Exatamente Ok Realmente o livro É a questão Tem muita responsabilidade Pessoal Nossa Portanto acredito que também Se isso acontecer no futuro Vais ter que pensar muito bem nisso Porque deve haver aí Livros de fotografia Aos pontapés também E muitas das vezes Nem tão bons assim Certamente Bem Posso fazer uma pergunta Exatamente Para nós passarmos Só se tiveres um micro Séries, filmes O que é que andam a ver? É verdade sim Vêm filmes, séries O que é que andam a ver De momento Que possam partilhar aqui Como estão a passar Mais tempo em casa Que não se sintam envergonhados Porque há aqueles Guilty pleasures Que a gente adora Que... Então eu vou buscar já Toda a gente Que eu nunca tinha visto Game of Thrones E estás a começar a ver agora Como está não Já vou agora Não é possível Eu nem comecei ainda Ui, ui, ui Eu nem comecei Game of Thrones Nesse tipo de séries Eu gosto de ver séries Ligadas à história Muito por causa do guarda-roupa E dos adresses Eu adoro Vikings Ah, Vikings Muito bom Vikings é muito bom Os Peaky Blinders também Adoro Ok Comecei agora a ver Game of Thrones Porque fui a malta Pá, e adorei A Peakyar É pá, Game of Thrones Por muito bem Tens que ver Tens que ver Tens que ver Nunca me agarrou Pá, comecei a ver Pá, gosto Não é uma séria Pronto, pronto Mas sim E esse tipo de coisas Pá, depois vejo muito No geral vejo Muita, muita, muita Muita ferrovia Passo muitas horas No Pinterest Instagram também Pá, procurar Às vezes é um bocado Massador Porque eu tenho lá Uma lista de fotógrafos Lá no meu brother Lá a ver Para ver o que é Que eles andam a fazer Comparar muitas vezes O meu trabalho A ver se o meu trabalho Está a evoluir Coisas assim do género Certo Apesar de que isso Em demasia é perigoso Em demasia é perigoso Estar sempre a comparar E depois vejo séries Ou seja Que são recomendadas Por pessoas Assim ao cara Ah pá, visto Há mesmo séries Que não me digam nada Que não me chamem Ou às vezes vejo Só pela luz Ou pela maneira Como eles compõem Estás a estudar Estás a estudar Às vezes nem vejo A série toda Vejo este episódio E chamou-me a atenção Por causa da iluminação Que usaram naquele Vou ver mais um bocadinho E depois passo Ao coisa seguinte Até procurar uma situação E de repente Passaram quatro episódios E pá, quantas horas É que isto foi E acontece E tu Henrique O que é que andas a ver Olha, eu gosto Mais de documentários Documentários Mais de documentários E a Netflix Nesse aspecto É fantástico Trouxe ali uma série Desde gastronomia Outros tópicos Acho que devoro Devoro documentários E há algum em específico Há algum em específico Há algum em específico Chef's Table Chef's Table Claro Chef's Table Lá está É gastronomia Mas não é culinária Não é um masterchef Não ensina a cozinhar É mais o conceito E as imagens Que eu sei E aquilo está filmado Aliás Quando se começou a filmar O Taste of Madeira Eu tinha a pressão Porque as pessoas Hoje em dia Temos esta pressão É Visualmente Vão comparar Agora Estamos a falar Que há já a referência Exatamente Equipas que não Não têm nada Não têm nada a ver Não têm nada a ver A quantidade de zeros É completamente diferente Agora Recomendo vivamente Chef's Table Toda a gente devia ver Até para perceber Um bocadinho mais Gastronomia Porque infelizmente Acho que as pessoas Não percebem nada De gastronomia Quando se falam Glutens E comida saudável E vegetariana E não como carne Só como as carnes branca A comida é um mundo E as pessoas Às vezes passam Um bocadinho Ou veem as receitas Há muita coisa Na televisão A nível de receitas E documentários Mas perceber realmente Gastronomia Os produtos A origem das coisas O que se deve fazer E como se deve comer Há muita coisa A emoção Que envolve Isso tudo É incrível Tu fazes os documentários Os chefes vibram Com aquilo Os ajudantes todos Notas que é a paixão Notas que é a paixão Mas no fundo é assim Eu costumo dizer Que o nosso trabalho É muito parecido com os chefes Porque a gente cria emoção Tenta criar emoção Nas pessoas E eu acho que o nosso trabalho Só funciona E só é válido Ou às vezes corre bem Ou as pessoas gostam No caso desse Porque a gente está a fazer As coisas com paixão Ele tem prazer em fotografar Eu tenho prazer em fotografar Nós estamos a estudar Entre aspas Ou a ver coisas Não estamos a fazer aquilo Com um sacrifício Lá tem que estudar Não A gente vibra com aquilo Claro E eu acho que é preciso Essa paixão Para conseguir transmitir Uma emoção É preciso ter essa paixão Muito bem E de facto Gastronomia Faz todo o sentido Portanto são os chefes Da fotografia Se banca a vida deles É muito mais lixada Exatamente A pressão Um dos primeiros trabalhos Que eu fiz com o Henrique Aliás vim de propósito De Lisboa Na altura Para fazer trabalho contigo Foi Na altura A rota das estróilas Fui aí Eu levei logo ali Uma Toma lá gastronomia Essa boa delas Quem vinha comer arroz E a tu Olha as a mãe dele queixa-se Ele deixa-te trabalhar contigo Está um bocado mais exigente Em casa É sério? Epá Epá Cuidado A minha já dizia Queres faz O meu caso não resulta Porque eu faço mesmo O Henrique é um excelente desenheiro Um dia estás ali No lugar do Zózio Opa Olha as ideias Olha as ideias Fazer um pratinho aqui Para o pessoal E filmes E filmes Também vêm muitos filmes Ou é má séries De facto Séries documentários Sim Olha Revi um agora Para mim acho que foi Não é o melhor filme Acho que estas coisas São muito relativos Mas um dos filmes Que eu também recomendo Que porém Obviamente no top 10 Cinema paraíso Uau Sim Sim É delicioso Já está datado Tem coisas antigas Mas lá está Não é técnica Não é a emoção Que o filme transmite E não tenho vergonha De dizer Chora Ver o filme É um filme fantástico Eu agora O filme Deixei de consumir Não é deixei de consumir Mas a série Acaba por ser mais Prático Infelizmente Não é Porque é só 45 minutos Mais ou menos Exato Que nunca é Porque a gente vai ver Vai consumindo Vai consumindo E estudando Estudando Apai costumo sempre dizer Quando vou ao cinema Estou a estudar Quer dizer Quando estou a ver Uma série Estou a estudar também Portanto é normal Eu puse um filme A uma hora e meia Normalmente Não é Ah e agora já são Há filmes de duas horas Olha ontem vi um filme De duas horas e meia Bolíssimo filme Pieces of a Woman Epá Uau mas que filme Já ouvi falar Ah já ouvi Netflix Netflix Exato Está no top agora Portugal Toda a gente está a falar Desse Mas que filme Não gostei muito do final Mas Fotográficamente como é que é Epá Não é Não é Estrondoso Não é Estrondoso Mas também Tu tens Teve aí uma minissérie Que é Queen's Gambit É que ele está muito bom Mas a nível fotográfico Não é estrondoso Olha que eu gostei Visualmente adorei O color grading Que eles fazem Interessante O color grading Sim Epá Mas também Estou a comparar Provavelmente com uma coisa Por exemplo Como é que é Aquele da rainha Ah esqueci The crown É pá The crown Ok The crown É outro nível É outro nível Mas pronto Estou a comparar com este Talvez não devia estar a comparar Assim Duas coisas Mas enfim Vamos aos vossos objetos E curiosamente Fotógrafos tinham que trazer câmaras Eu tentei ser Mas acho que não fazia sentido Claro Exatamente Pedro queres começar Eu digo que tu te traz uma colher de pau Veste tendo em conta Aquele gosto de cozinhar Eu gosto de comida Mas fotografia É uma conédula Eu pedi a trazer uma bicicleta Uma coisa assim do género Ah mas tu também gostas Sim É o meu desporto Não Ele vibra com Ciclismo Eu vibro com comida Ele vibra com bicicleta Ok Sempre foi Desde miúdo Agora que falaste Recordei-me Lembrares-te Muito bem E as minhas cicatrizes Todas é daí E hoje em dia ainda faço E é É um desporto Posso dar anos sem fazer Mas quando E chega ao fim Não há nada melhor do que isto Nada A adrenalina Que aquilo liberta Uau ok Eu vou adoro 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 E é engraçado É uma coisa que eu não consigo fotografar Nem filmar Não contem comigo Quando eu arrasco para fazer isto Ele está sempre ali Não me esqueçam Porque eu quero estar Tu queres estar lá Porque depois eu vejo Tu queres fazer assim Tu queres assado Eu também quero fazer Porquê que ele não fez assim E esta linha Não contem comigo Para fotografar desporto A nossa colaboração tem essa parte gira Que foi Eu arrastei-o para a comida E ele arrastou-me para a bicicleta Ok pronto E agora Trocam Eu adoro Eu adoro É um desporto Eu adorava fazer ski Mas não é prático na Madeira Estar a fazer ski Quer dizer Há uns dias Agora 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 Mas pode ser que comece a ficar Mas A bicicleta Não foste à neve? Fui a almoçar Mas não fui lá É pá Toda a gente foi lá para cima Isto É neve Eu adoro neve Isto é uma nevezinha Portanto não é nada de novo Não é nada de novo Claro Mas adoro neve Mas a bicicleta tem esta parte Que ele diz Que é E isso eu adorei Que é Se uma pessoa está andando de bicicleta Esquece tudo Não consegues Está focada Está focada na descida Está Porque se uma pessoa Pensa num problemazinho Já Já estás no chão Exato Para distração Para adrenalina Para aquela Para contar com a natureza E muitas vezes Eu tinha às vezes Já agora Não é Que já sou um homem Não é Vejo muitos pais Perguntam Ah onde é que se pode comprar bicicleta Ajudar E isso torna Pá Começo com uma bicicleta simples Mas eu acho que acima de tudo Deve-me sempre O filho Ou a filha a fazer Pelo convívio O reunir-se com os teus amigos A ida para a serra Dentro das carrinhas Sim É uma logística E aquelas brincadeiras Os autocaves Os autocaves E brinque As mandar Isso é Faz parte De toda a experiência É incrível É incrível E depois Porque a bicicleta A seguir em si É individual Não é Cada um vai na sua Pois há aquela competição Eu vou mais rápido do que tu Mas Isso faz parte E foi isso que aconteceu contigo Sim A convivência com as pessoas A brincadeira É incrível Não é um desporto barato Malta Não é um desporto barato Mas nenhum desporto é barato Nenhum desporto é barato O alfei Capacete Solheiras Peitoral Caneleiras Tem que ser Porque o chão é duro E as árvores E tem pedra E infelizmente isso Só te apercebes Quando és mais verde Porque quando és miúdo Com 3 ou 12 anos É pá Cás É pá Siga Não é um desporto plástico Eu tinha essa sensação Que aí levantava-me Estava na árvore E agora Agora há ideado o peso É possível Não é o que diz É uma vez Eu também vou saltar Eu agarrei Lanço-me Salto Ficas sem ar Não consegues respirar Ficas ali uns segundos Que O que é que se passa O meu pulmão está Está tudo bem Está colapsado O que é que se passa É assim O desporto em geral Ficou bem Porque eu gosto muito do desporto E sou muito ativo No meio de dia a dia Recomendo a toda a gente O desporto Portanto Mas isto voltando Ao utensílio Não ia trazer uma bicicleta Não ia trazer um capacete Eu acho que o mais fácil Para nós foi trazer E o que é que trouxeram Queres começar Pedro Eu posso começar Mas calhar Fazer sentido o Henrique Ok Siga Vamos a isso Minha veiguinha máquina Uau F4 A máquina mais fiável Nikon Que eu acho que tive E esta Sim Deu a volta ao mundo comigo Estive com ela Muitas viagens Apanhou muita coisa Mas olha que está em bom estado Até Não está Porque ela é Já tem uns arranhões Só que assim De facto Esta pessoa pega no material Disto E não é É massivo É uma arma Isto é quase um calhão Super prática Super fiável De facto Super prática Isto é de que ano Mais ou menos Isto já é nos noventas Mas já nem te sei dizer É robusta Geralmente a Nikon É sempre mais robusta Hoje em dia já não Mas Mas esta Se tivesse que eleger A minha máquina preferida Sim Diria que foi Foi esta E está num sítio especial Tenho a certeza Está numa papelera Não a vende Não me desfaço dela Não Esta aguentou Ela é de 1988 1988 Ok Pois é Comprei mais tarde Compraste nos noventa Em 88 Não tinha dinheiro Para comprar a mãe E foi a tua última máquina analógica Não Mas foi Foi a minha última máquina analógica Não Mas esta máquina Tem uma coisa fabulosa Que é Ela trabalhou com 48 positivos E trabalhou com 48 negativos Aguenta Tudo Estavam colegas meus Com canons Na altura Que já começavam A ter cristais LCDs E coisas do género Deixou tudo funcionar E esta continuava A aguentar E a trabalhar Mesmo com baixas temperaturas Ela continuava A funcionar E funciona E funciona Funciona Ok Liguei aí o Burst Burst Uau Medrejadora Não adoro Uau A coisa de tirar o rolo De rebobinar É tudo muito mais prático Exatamente É uma belíssima máquina Belíssima máquina Fogo É muito bonito Aliás para mim Uma das melhores máquinas Que a Nikon Fez Aliás Fomos as duas últimas Que era a F3 Que também tive uma Essa era uma máquina de guerra Havia um fotógrafo Do Vietnam Que ele dizia Quando tinha que pular Qualquer coisa Jogava à máquina Depois é que jogava A máquina Não porque isto de facto Aguenta Hoje em dia As máquinas Pronto São Weather seal E tudo mais Mas a resistência delas Se ela cair ao chão Mais provável É que ela deixe de funcionar As coisas agora São feitas Parece que São muito mais frágeis Não é? As coisas antigamente Eram feitas para durar Tem ali o exemplo do Alex Que tem alguns microfones Vintage Por exemplo este E aquele nem tanto Acho eu Mas mais este É pá As coisas Este é um falso vintage Mas ele tem uns Vintage brutais Ali dentro É pá E a maneira Como se faziam Era feitas Que são muito mais descartáveis Hoje em dia Exato E faz muito mais Publicidade E atenção Esta máquina Teve comigo 10 anos Uau Tem história As nossas Sonys Estão a trocar Quase de 2 em 2 anos Estamos a trocar de máquina É verdade Mas pronto Obviamente também há aqui Uma evolução Na acelerar Claro Exatamente Tem que se adaptar E até aparecer Os próximos Quer dizer que já existe Já tens os 6K Os 8K Fogo Acho que o 4K É aquela base Mas pronto Sim E a tua A minha Tendo em conta Com o Henrique Trouxe a sua última máquina Analógica Eu trouxe a minha primeira Analógica Foi a que me despertou Interesse Não tem nada a ver Parece que dou a volta O mando Mas não dou Só mesmo pelo aspecto Tudo escavaçado É uma câmera Muito simples Foi aquelas primeiras Cybershot E nesse aqui Começou a aparecer Isto deve ser Não acho que ele caiu De bicicleta com esta máquina Deve ser Deve ser É porque está mesmo Toda raspada Está toda raspada E vou-vos contar uma história Que é Não havia GoPros Na altura Pois Exato Nós e os meus amigos O que fazíamos Comprávamos uma esponja Daquela assim Muito grossas No chinês Cortávamos assim a esponja Um bocadito E um buraco à frente Para além Metíamos a câmera Dentro da esponja Fita cola Daquela castanha Assim por baixo Do queixo No capacete E siga Por lá vais Portanto Aquilo Portanto Esta máquina Também andou na guerra Portanto Foi a minha primeira máquina Digital Isto deve ter sido Para aí 2003 2002 talvez Sony também E durou até Até lembro-me Na faculdade Ainda chegava A fazer umas brincadeiras Com isto A usar isso Exatamente Em 2010 A usar 2011 Hoje em dia Trabalha Mas já não faz fotografia A imagem que sai É toda branca Mas Foi o que me despertou O interesse Inicialmente comecei Por fotografar Bicicletas De desporto E eu digo até Numa site Que é Aquele Capturar Um momento instantâneo Exatamente Fixar aquele momento Não é Isto Muito Tens isso Muito no desporto Fora o fim do desporto Há aquele momento Ideal Que a bicicleta Ou o carro Vai assim Tudo Nasci o que cheio de fome Portanto Isto foi o que me despertou O interesse Qualquer pessoa Hoje em dia Pode despertar o interesse Cá está Outra vez ao Instagram Pelo simples facto De estar a fotografar E depois de repente Começar a ver Que isto é todo o mundo Exato Claro Mas trouxe outra A seguir Ok Trouxe as duas Trouxe duas Que foi A minha primeira câmera digital Que me permitiu fazer Trabalhos E a estudar Eu fiz um curso todo Com uma Sony A primeira Sony Alpha Que hoje em dia é a Sony Exatamente Foi a primeira Sony Alpha Que eles lançaram E fiz o curso todo Com esta câmera Na altura eu era Ai Sony Nem ganhas a isso Não sei o que Agora toda a gente A nozor Agora toda a gente A nozor Tinhas cana Aqui só temos Quatro Infelizmente Isto é outra coisa Engraçada Que era que vocês estavam A conversar Esta não funciona E do Henrique funciona Pronto O simples inserir um cartão Hoje em dia Já não acontece isso Mas o simples inserir um cartão Ficou um pino torto Curso-circuito na câmera E acabou E acabou A vida da câmera E lá foi Tão simples Este joga para cima De uma mina E já lhe na net Que esta principal Que está aqui a gravar Que é a 3 Essa é de 3 É pá A cozida de cima Que tem o cap Para o show mount É pá Se tu tiras o cap E perdi o meu Por exemplo Cai uma gota de água Ali na net E há muitos casos Que aconteceram E eu agora fico com medo Que perdi o meu É como os piques E nós estávamos a falar Em off camera Estávamos a falar em off camera Que as tampas Vocês perdem muitas tampas E as da frente Do elemento frontal Então os músicos É os piques Pois Pois Mas olha Eu acho que Isto também Pensei-me de lá Qual que a pessoa pode Fotografar hoje em dia Não É o mundo Mas Conselho a explorar E não é preciso Grande equipamento Como no desporto Que interessa a imagem Quando tu gostes E quando tu queres Mesmo fazer alguma coisa Tu arranjas Arranjas maneira de Arranjas maneira de Eu costumo dizer O telemóvel É o melhor A melhor máquina É aquela que está connosco Exatamente Porque as pessoas Às vezes Não, queremos uma máquina grande Com teleobjetiva Exatamente É pá Não te metas nisso Não começa a ser Uma medicão de pelas Desculpa o teu Mas é uma medicão de pelas Olha, a verdade é que é assim Obviamente é assim O peso que esta máquina tem Que são quase 3kg de peso Eu prefiro trabalhar Com uma Sony Hoje em dia Que não chega a 1kg O teu antebraço Fica, agradeço Sim E as costas E as costas também afogas Você faz o tudo Para viajar Esquece lá isso E é verdade Nem estas câmeras Pequeninas Que efetivamente Este é o telemóvel Também com um telemóvel O telemóvel consegue ser Muito melhor Porque faz o processamento Já E está contigo O tempo todo A pessoa vê a fotografia Consegue tirar o registro Consegue fazer a fotografia Quando nos perguntam Que câmera Queria comprar uma câmera O que queres fazer Há fotografias nas feiras Estão ao móvel Já tens e nem sabes Exato É por aí Simplesmente tira Faz Fazer Fazer e ver muita fotografia Criar memórias Criar memórias Criar memórias Nós estamos mesmo sem tempo Mas eu queria fazer uma coisa Querias tirar uma fotografia connosco? Não posso Nós vamos tirar uma fotografia Mas consegues? Não sei Vai Consegue? Ok Eu queria fazer o joguinho do Explica-me isto Mas é só uma fotografia Eu tinha aqui 3 de cada Querias fazer uma fotografia de cada Ok Posso? Portanto vais-te passar ao quadro Explica-me isto Andei eu vou escolher as tuas redes sociais E vi este retrato Explica-me isto O que é que é o Explica-me isto? O Explica-me isto é Eu fui às netes Às internets Não é? E fui buscar uma Neste caso fui buscar 3 fotografias vossas Neste caso como estamos com muito pouco tempo Vamos Eu vou escolher uma fotografia vossa E eu queria saber a história por trás da fotografia Vamos a isso? Ixi Jesus Ok Portanto vamos começar aqui Vamos começar aqui com o Henrique Não sei nem o que Deixa-lá ver Deixa-lá ver Epá pode ser esta Ah Ok Esta fotografia Portanto tivemos aqui o Gonçalo O Gogo Gogo Image Que disse que fotografar baleias é muito complicado É complicado É complicadíssimo E agora eu queria perceber como é que isto foi E a história por trás desta fotografia Sorte Sorte Por aí dura Completamente sorte É Mete medo Confesso que na altura aquilo assusta A ver a baleia tão perto a saltar à nossa frente Assusta Mas isso foi em São Tomé e Príncipe Aliás no Príncipe Na ilha do Príncipe mesmo E foi giro Porque a gente Não fomos passear para ir ver baleias Estava lá em trabalho A gente estava a ir de uma ilha para a outra Fazer um piquenique na praia Uma coisa gíria Aquele lifestyle Exato Que tinha de tirar as fotografias Porque eles faziam essas coisas lá Ficou giríssimo Estávamos a voltar E de repente vemos a baleia a saltar à nossa frente Ficou tudo É pá Como é que tu capturaste isto de uma maneira Tipo Ela saltou N vezes Ah N vezes Ali à nossa frente Sabe que era a primeira vez Tu estavas com a máquina E há aquele instinto E depois a gente chega ao hotel A gente chega ao hotel E eu achava Isto é normal São de meio espinho Madeira a gente vê baleias Não Ali é que é Estou aqui há 3 anos E ainda não vi uma baleia Completamente sorte Foi sorte Agora É um espetáculo que te impressiona É Até mete medo Como dizes Não mete medo Porque eles saltam E podem levantar o barco E nós estávamos num Semirrigido Não seria a melhor coisa Para estar ao pé da baleia Mas é impressionante Belíssima foto Belíssima foto Tem aqui um O que é de minimalismo também O mar e o céu Assim muito As cores muito parecidas Não estava um grande dia Mas se calhar até ajudou Até ajudou Porque é monocromática Ficou um preto e branco sem ser Muito Muito fixe Tinha aqui mais Mas vamos Vamos adiante Epá Este Pedro Este Retrato Faz-me lembrar muito Os retratos do meu avô Que o meu avô tirava Em 1950 Epá Foi esse o processo Por detrás disto Deste retrato em específico É porque isto está Um quê de vintage Não é? É muito por aí Sim Isto foi na altura O facto de ele estar De fato Foi porque foi no fim do ano Enquanto Aquelas brincadeiras De jantar Aparece muito Aquelas fotografias antigas É assim E foi simples Isto foi Nós estávamos todos a jantar Na casa Nos familiares Ah vamos fazer umas fotografias Na brincadeira Só por acaso Tenho um equipamento no carro E só tinha o meu único luz O único flash E tu acabas O que é que eu posso fazer com isto É um retrato Uma coisa assim mais simples Não tem grande luz de recorte Vou fazer assim Uma luz muito dura Muito de cima E o preto e branco Acabei por assumir o preto e branco também Porque como gera de noite E tal E queria dar aquela ênfase na cara A luz branca E foi muito por aí A atitude E o fumar E depois vem Daí também o facto de parecer mais vintage E tu assumas isso O vintage Porque é Muito pela pintura Eles assumiam Os pintores assumiam A luz de um lado só E acabavam por pintar Dessa forma assim dura E era tudo muito 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 posado E era aqui o mundo Exato E eram poses Que geralmente não eram Normais Diz a verdade Que o teu primo Queria ser um cantor de jazz Exato Mas é que parece mesmo Um cantor de jazz Ou um músico qualquer A tocar outro instrumento de jazz Sim 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 Olha muito boa fotografia E lá está Olhei para esta fotografia E eu disse Epá isto faz-me lembrar o meu avô Engraçado Um avô paterno Tem uma foto Não idêntica Mas muito parecida A este tipo de fotografia É porque o analógico Portanto mexeu comigo Mexeu comigo É assim E o preto e branco E pelo facto era preto e branco também Remetei-nos logo para o passado Para o início da fotografia Que era preto e branco E também O preto e branco tem esta coisa Que é Tu no preto e branco Consegues apelar mais ou sentimento Eu acho que a cor Muitas vezes O destrai O destrai Focas-se na luz E no assunto Aquilo é muito mais incisivo Em termos de Direto E aí Daí a sensação da calma A pausa Aquela sensação de 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 imponência Não é? Um bocado Aquela atitude Assim Blaseia Muito Eu há que sei Eu há que posso Mas isso também é trabalho aí Do modelo Que não é modelo Que foi só uma brincadeira em casa Não é completamente calhar Mas parece mesmo Parece mesmo Um modelo Olha não parece estar com os compras Talvez se fosse com cor Mais vermelhinha As peças As peças Mais vermelhas Os olhos Assim mais A engraçada É se eu for a fim Escolheste Uma gemma O frafiante E Fus buscar esse retrato É engraçado Por acaso Tinha escolhido três Mas pronto Escolhei a Que me chamou mais a atenção De ambos os lados Portanto Olha Malta Muito obrigado Já estamos sem tempo Mas muito obrigado Por terem vindo aqui Por terem falado Aprendi certamente Coisas convosco E também lá Malta lá em casa Tenho a certeza Portanto É isto Malta Lembrem-se Os nossos patronos Têm direito A uma pergunta mistérico Nós vamos fazer daqui a nada Que os nossos convidados Vão responder Só para patronos Ok Portanto Se quiserem ouvir Esta pergunta A resposta A esta pergunta Apõem-nos no Patreon.com Barra Relampada Muito obrigado E até à próxima Relampada A pergunta mistérico Não é bem pergunta É mais um conselho Que quero que vocês Deem ali lá para casa Fotógrafos Novos fotógrafos Jovens fotógrafos Querem seguir a fotografia Se vocês tivessem Ele lá à frente Ou esse hipotético Jovem Rapaz ou rapariga Que quer seguir a fotografia Que conselhos Que conselhos Que conselhos é que dariam A essa pessoa Que o que vocês tivessem E aí